Estamos aqui para mais um Jobim Talks, hoje de cenário novo, para a inauguração aqui do escritório do Rio de Janeiro. O escritório já está rodando há alguns dias, mas vamos fazer uma mega festa aqui para trazer os clientes e conhecer nosso novo espaço. Os nossos estúdios. Nosso novo estúdio, novo escritório bonitão, bem legal aqui ficou, João. Então, parabéns aí pela estrutura que vocês montaram, que ficou muito bom, muito bom. E vocês também, olha. Para nós, para nós. E hoje, dentro aqui dos assuntos importantes que a gente traz para os investidores no dia a dia, falaremos de um assunto que é bastante pertinente dentro do planejamento financeiro e algo que os brasileiros não gostam de falar. Silvia, nossa especialista de seguro, sabe bastante disso, nossa rede de seguros, sabe bastante disso e tem um grande desafio, que é levar isso para o dia a dia, mostrar a importância disso. Nós, como planejadores financeiros, é algo que a gente precisa falar sempre com os nossos clientes, mas a gente sabe a dificuldade ali do dia a dia. Então, Silvia, conta para a gente por que é tão difícil falar de seguro com o brasileiro. É, Aline. Eu acho que é muito uma questão cultural do brasileiro, né? Quando a gente olha sobre a questão do seguro, a gente pensa muito aqui no Brasil no seguro de carro. Então, a gente entende que a pessoa vai na loja comprar um carro e ela não quer sair, em sua maioria, né? Da concessionária, sem o seguro do carro. Porque ela tem medo. E se bateram no meu carro? E se me roubaram? Como é que funciona? Então, o brasileiro tem na cultura proteger o bem, o exterior, e aquilo que está dentro ele não se preocupa. É uma questão muito cultural. Então, quando a gente olha estatística, né? Comparando o Brasil, Estados Unidos e Japão, a gente vê que a gente é um mercado muito pequeno de pessoas que contratam o seguro de vida. É cultural. A gente não tem essa cultura, a gente não dissemina isso. A gente só vê os problemas acontecerem ao longo da trajetória, né? Do planejamento, ou na vida de um parente, ou com um amigo, enfim. A gente vai vendo o problema na fase final e aí já não dá mais para fazer muita coisa, né? Eu acho um pouco... O que a Silvia falou é legal, mas acho que tem um pouco da dificuldade mesmo do brasileiro de pensar em longo prazo, né? Tem um aspecto cultural, mas acaba replicando um pouco do que a gente vê até nos investimentos, né? Por mais que você venda e você construa pactos de longo prazo, as pessoas tendem a, no dia a dia, olhar sempre para o que está mais perto. Eu digo que é muito natural para uma pessoa que é jovem, às vezes, ter esse senso de eternidade. Não, eu vou ficar aqui para sempre, nada vai me acontecer. Só que a vida, ela não para, não é? A vida, ela vai continuando. E um planejamento bem feito, ele que envolve tanto a questão de investimentos, como a questão de você ter uma parte de uma assessoria, de você gastar menos do que você ganha, de você lidar bem com os teus impostos, você lidar bem com a tua caminhada, você proteger a tua capacidade de geração de renda. A gente é uma máquina, né? Eu digo assim, nós trabalhamos aqui na Jobim, nós dependemos da nossa saúde, dependemos da nossa energia, da nossa vitalidade para continuar trabalhando. Só que se a gente não consegue ter isso, se a gente não consegue, por exemplo, sou um pouquinho mais velho que vocês, mas aqui na faixa dos 30, né? Se hoje a gente se vê incapaz de gerar renda, de trabalhar, como é que a gente olha lá para frente, eu pretendo pelo menos viver até os 160, 170, assim, né? Eu digo que eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer, porque eu gosto muito de viver. Poxa, é verdade. Então, eu acho que essa dificuldade de você aproximar o pensamento de longo prazo do brasileiro para qualquer decisão, é um fator muito importante para ele falar, não, não, eu não quero falar sobre isso aqui, não, eu não quero, eu não me vejo, eu vou estar aqui para sempre, eu vou conseguir cumprir com meus compromissos para sempre, o que não é bem por aí. É, eu concordo, e assim, a gente vê muito no nosso dia a dia realmente essa dificuldade de entender que o longo prazo existe, né, que a gente vai viver bastante tempo, e que outra coisa você trouxe, né, e eu falo, gostei bastante, Silvia, da analogia que você fez do não se proteger com o que tem dentro do carro, às vezes a gente também, a nossa casa também, às vezes a gente está falando aqui de seguro, mas a gente pensa, você falou do carro, a gente fala da casa, a gente não pensa que realmente pode acontecer alguma coisa conosco ali dentro, né, e João, você antecipou bastante aqui o nosso assunto, né, falou aí de renda, falou de acidente, falou de não sei o que, acho que a gente já pode finalizar o podcast, mas eu acho que é interessante a gente trazer isso também, que seguro não é só para morte, não é isso, Silvia? Exatamente, as pessoas tendem a associar que seguro de vida é só capital de morte, não é, a gente pode, boa parte do seguro é em vida, é para o nosso cliente que é autônomo, principalmente, né, enfim, que depende 100% ou quase que 100% da força dele de trabalho e, como o João comentou, e se acontece alguma coisa? A gente, infelizmente, tem que pensar nas possibilidades da vida, né, então a gente fala um cenário de invalidez, que é um cenário que eu digo que é até mais caro do que o cenário de morte, né, se, infelizmente, a pessoa para de gerar renda e ela passa a consumir até mais. A gente fala de uma diária de afastamento, a gente fala de um cenário de doenças graves, então tudo isso pode mexer naquilo que o cliente trouxe de poupança, de acúmula ou de uma trajetória que, de repente, vai por água abaixo, né, por isso que a gente precisa realmente utilizar dentro do planejamento uma ferramenta que, uma das, que é extremamente importante, que é o seguro. Não é só pensar em capital de morte, é pensar em vida também, né, a gente tem que pensar na gente, pensar em proteger a nossa máquina de dinheiro, se assim eu posso dizer. Quando a gente olha e a gente mostra isso, né, em números, em estudos que a gente mostra, que a gente monta para os nossos clientes, se você pega, mais uma vez, clientes da nossa faixa etária, pessoas de 35 a 45 anos, o que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, principalmente caminhadas de longo prazo, atingimento de objetivos, estão muito mais relacionados ao comportamento dela. A gente cansa de falar isso até nos outros episódios do podcast. Então, você imagina, eu mostro lá para esse cara, olha, para você ter sua independência financeira aqui daqui a 20 anos, 30 anos, invariavelmente, você precisa ter rentabilidade no teu patrimônio, mas você precisa, acima de tudo, ter a capacidade de acumular recurso. Se você perde essa capacidade de acumular recurso, como é que fica, né? Você, muito provavelmente, essa conta não vai fechar, você vai ferir tua independência financeira lá na frente, você vai dilapidar teu patrimônio e você vai incorrer numa questão que ninguém quer, que é diminuir padrão de vida. Ninguém trabalha, ninguém vive para destruir, só para construir. Então, eu acho que, quando a gente fala de seguro de vida, quando a gente fala de blindagem, patrimonial, gestão de risco, a gente fala, acima de tudo, de proteger os objetivos da vida desse cliente. A gente sempre fala que dinheiro é insumo, é um meio, mas para que você junta dinheiro? Para que você quer prosperar? É para botar meu filho para estudar? É para eu ter uma boa casa? É para eu, enfim, viajar cinco vezes por ano? Tá, mas eu tenho que me manter ativo com a minha máquina saudável para conseguir fazer isso. Então, o seguro, ele vem justamente com um instrumento de proteção e de garantia para que isso, para que os teus objetivos de vida, eles não escorram pelos dedos, entendeu? Acho que isso é, conceitualmente, o mais importante. E a gente tem que entender também que o seguro não é para ser olhado como uma despesa, né? Isso realmente faz parte, porque é um instrumento que em D0, de imediato, você adquire aquele capital segurado. O que você faz? Você traz essa analogia do nosso momento? É, o cliente, ele pode dizer, olha, eu vou conseguir afirmar esse patrimônio se eu pegar esse valor de mensalidade, anuidade, e se eu colocar num fundo XYZ, eu vou conseguir mais dinheiro. Mas até ele conseguir juntar o montante necessário, olha quanto tempo passa. E aí o seguro, ah, mas a previdência, o investimento aqui, o seguro em D0 é a compra de capital segurado. É a garantia de que se algo acontecer, os beneficiários ou o próprio cliente, tem aquele valor calculado para utilizar, se necessário. Sim, até Silvia, eu acho que assim, fica um pouco redundante, mas acho que a gente tem que trazer um pouco mais, talvez aqui falando, dando exemplos. Então assim, quando você fala que eu estou pagando, sei lá, 300 reais por mês seguro, né? Com a minha idade, hoje eu tenho 32, viu, João? Eu tenho 32, hein? Então assim, eu estou pagando ali 300 reais para uma cobertura de talvez um milhão, né? Que se a gente olha no longo prazo, os mesmos 300 reais para virar um milhão, é algo que vai levar anos. Exatamente. E é algo que eu sempre, sempre que a gente fala de seguro, eu lembro também do Mazeli. Sempre que o Mazeli ia apresentar planejamento financeiro, ele dava o exemplo do... Nós fomos lá de São Paulo, né? O Mazeli, e aí ele dava o exemplo para os clientes de... Ah, você está andando ali na Faria Lima e atropelado por um patinete. Um camarino da Faria Lima, para o seu camarino. Não, mas na verdade tudo é você ser atropelado por um patinete, né? Não, ser atropelado por um patinete. E aí você perdeu a sua capacidade de trabalho, sei lá, ficou afastado, coisa do tipo. E aí entra a história da compra do capital antecipado, como você coloca. Eu acho muito legal essa analogia. Sempre que você traz isso, eu acho que elucida muito bem o que realmente é o seguro, Ana. Sim. E ia demonstrar também que não é um produto que está sendo comercializado porque tem que ser comercializado. Isso é uma etapa. Não tem argumento contra isso. Na verdade, não é só, como eu comentei, não é a proteção em bíblia. Tem N fatores que giram ao redor disso. Eu sempre falo que nem sempre você vai querer, vai poder contratar o seguro. Às vezes a pessoa quer, mas não pode, né? Às vezes aparece alguns cenários quando o cliente vem e me pede, eu quero seguro de vida de um milhão de reais, por exemplo, de capital segurado. Aí você vai ver, nossa, como ele está procurando seguro de vida, alguma coisa tem aqui nessa história, né? E aí você vai entender que esse cliente ou ele não tem saúde, ou ele teve algum histórico de doença ou ele não tem idade. Então o seguro de vida, ele tem algumas limitações. Ele precisa principalmente do fator saúde. Então não adianta você procurar depois que você já teve alguma situação, tanto de histórico familiar como sua mesmo, de saúde. Fator idade, não adianta vir com 80 e poucos anos contratar, que a seguradora não vai aceitar porque já é um risco mais alto. E também tem o fator dinheiro, né? Então quanto mais jovem a gente contrata o seguro, mais barato é. Então é uma proteção, é entender e o assessor conseguir demonstrar para o cliente que parte desse montante vai para suportar em paralelo o planejamento financeiro. É basicamente isso. Eu, até para não deixar tudo no falo do consumidor, dizer que o brasileiro tem versão, ou gerir, sei lá o que, não gosta. Eu acho que tem um pouco disso, dessa cultura de curto prazista do consumidor, né? Mas tem muito também de como esse mercado foi moldado. A Silvia vai dar um exemplo no início aqui sobre a penetração desse produto nos Estados Unidos, no Japão, que são sociedades mais maduras, mais, enfim. Em quanto o perfil da brasileira é maior? E aqui é só ruim por conta do consumidor? Não. Vamos lá. Eu acho que em cima desse pensamento de curto prazo, desse consumidor pouco maduro, o mercado também se moldou de maneira muito imatura, né? Por quê? Quem eram os grandes players que vendiam seguros, seguro de vida, principalmente que a gente está falando aqui no Brasil? Eram os bancos, né? Acho que a relação financeira de todo brasileiro, ela estava muito pautada em banco. Se a gente pegar ainda essa... É, não tem esse número aqui, mas certamente tem uma grande relevância. E os bancos, via de regra, eles sempre moldaram... Aqui não estou falando mal de banco não, tá, gente? Eu estou falando assim, eles moldaram produtos de prateleira. Eram produtos que, dentro de um relacionamento, eles eram muito trabalhados como produtos de reciprocidade. Olha, você quer pegar isso aqui? Faz isso. Ou então, de reciprocidade de objetivos desequilibrados, mais de quem estava sentado do lado do banco do que do consumidor. Então, eram produtos moldados de maneira muito genérica. Não eram feitos à mão, né? The tailor-made, como a gente fala. Então, eu acho que isso trouxe um pouco de preconceito e justifica um pouco dessa aversão. Ao passo que começaram a entrar algumas seguradoras vindas até lá de fora, que as próprias seguradoras aqui de dentro começaram a melhorar um pouco tanto os seus produtos como o discurso de quem os vendia, isso começou... É um trabalho de formiguinha ainda. Isso começou a evoluir um pouco, né? Ainda acho que o seguro é muito vendido como aspecto... Ele é muito produtizado e ele é muito focado, né? No conceito. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar mais o conceito, mais essa caminhada, mais a proteção dessa máquina, do que a produtização, é aí que é o grande estábulo. É você conseguir fazer com que esse consumidor se enxergue... Caramba, eu tenho dois filhos, putz, se eu, sei lá... Supondo que a minha renda seja 50% minha, 50% da minha mulher. Se eu não estiver aqui, a minha família vai contar com metade da renda. Será que meus filhos vão ter o mesmo padrão de vida, a mesma escola que eles têm hoje? Será que a minha esposa e eles vão ter o mesmo... Então, assim, é um produto que tem um viés emocional e um viés de longo prazo muito grande. Então, acho que a indústria vem melhorando essa tratativa do produto, né? Você tem seguradoras que têm ótimos produtos hoje em dia e o discurso vem se aperfeiçoando muito com o que a gente faz aqui também, de trabalhar mais esse conceito e menos a ferramenta. Eu ia comentar isso, né? Que eu falo que o nosso planejamento financeiro, o trabalho que a gente faz para os nossos clientes aqui, a gente consegue mapear, por exemplo, Ah, quanto que você precisa de cobertura de morte? E eu falo que eu sou uma nata compradora de seguro. A Silvia sabe bem disso. E eu falo assim, eu tô preocupada com o meu inventário, tô preocupada se eu morrer, como é que vai ficar a minha família, como é que eu vou deixar. Só que, assim, eles não dependem de renda minha hoje, né? Então, assim, a gente montou... Eu lembro que a gente montou algo que, por exemplo, Ah, eu preciso algo que cubra o meu inventário pra deixar minha família ok com as minhas coisas, mas principalmente a gente focou em invalidez, doenças graves, que há uma incidência muito grande hoje em mulheres com câncer de mama, câncer de útero, ovários, que, se eu não me engano, cobre. Sim. E essa questão da invalidez também, porque se hoje eu paro de trabalhar, se hoje acontece alguma coisa, também como é que eu fico? Então, assim, eu acho que, assim, eu particularmente gosto bastante de falar isso pros clientes, dessa capacidade de a gente mapear, né? Quais são as necessidades dele e trazer isso pro mundo e montar algo personalizado realmente. Trabalhei muito tempo em banco e a gente sabe que em banco a gente não faz um trabalho bem feito dessa forma, puxando sardinha aqui pra gente, mas, assim, é que literalmente a gente não consegue, não tem tempo, né? No banco da gente fazer algo personalizado, investigar realmente o que precisa na vida da pessoa. E trazendo um outro podcast que a gente fez, eu acredito até que foi o último, que a gente falou sobre sucessão, como é que funciona a sucessão, você trouxe o exemplo da família da renda de 50 e 50. A gente vê muitos casos também onde as famílias não têm noção de quanto vão pagar num inventário. É, e assim, e todo mundo fala, não quero deixar dinheiro pra ninguém, não quero deixar nada, mas tem, de certa forma mesmo, assim, você tendo família, você tendo alguma coisa, você vai deixar uma dificuldade pra sua família ali, sim, sem pensar nessa cobertura de morte. Mas eu, particularmente, assim, e aí, Silvia, contigo, sei que, assim, tem várias frentes aqui que a gente tem que focar, mas eu gosto dessa personalização que a gente consegue trazer dentro do seguro de vida também, né, pensando assim, qual é realmente a sua necessidade hoje? Você precisa pensar na sua capacidade laboral, você precisa pensar na questão, se você parar, como é que fica a questão de invalidez? A questão do inventário também é algo bastante importante, mas, assim, você tá mais no dia a dia, o que que geralmente as pessoas mais procuram ou, assim, geralmente tem mais dúvidas também? Eu acho que é bacana a gente trazer isso. Sim, eu acho que o nosso perfil de cliente, a maioria é autônomo, jovem, a gente tem muito caso de seguro em vida. Então, quando a gente chega pra apresentar, como você comentou, é algo personalizado, porque cada um tem a sua renda, a sua despesa mensal, e dá pra copiar o seguro da Anine e projetar pra Silvia e vice-versa. Então, a gente tem que fazer a conta de quanto cada um precisa. Agora, a demanda maior é de seguro em vida, principalmente a questão, pra médicos, de área de afastamento, né? A gente já pagou alguns seguros, a gente não, a seguradora, a gente tratou todo esse processo de pagamento de sinistro, a gente auxilia o cliente, cliente que é médico, que 100% da renda vem diretamente da força de trabalho dele, atendimento em hospital, consultório, cirurgia, enfim. Então, quando esse cliente quebrou o pé jogando futebol do final de semana, ou teve uma tendinite, por exemplo, e ele vai ficar um mês, dois meses afastado, o seguro entra pra manter ali a despesa dele. Então, a gente tem muita procura de seguro em vida. E quando eu falo, assim, também da questão do inventário, isso também é muito específico, porque cada família tem um valor de patrimônio, cada estado tem um valor de imposto de transmissão. Então, é toda uma conta que a gente tem que fazer em cima de cada cenário. Isso é muito específico. E quando você comenta sobre, ah, eu tenho meu patrimônio, minha família vai receber, as pessoas têm que entender que quando a família ou o cliente do seguro, enfim, ou... Como é que é o nome, meu Deus? O inventário. O beneficiário, né, o provedor financeiro, desculpa, o provedor financeiro deixa um patrimônio no qual as pessoas acham, ah, quando o meu pai, meu avô morrer, a gente vai receber uma belíssima herança e ele não está com um burro na sombra, né? Basicamente isso. Só que as pessoas têm que entender que elas só vão ver isso na hora que acontece, é que existe todo um custo em cima disso. Existe o custo do imposto de transmissão, custas cartorais, custas de advogado. Então, isso é um valor que a família tem que ter líquido pra acessar. É óbvio que não é só o seguro de vida que pode dar esse acesso ao beneficiário. Tem outros instrumentos também, mas foi como eu comentei, o seguro de vida é a compra em D0 de capital segurado. Então, as pessoas têm que entender que elas não estão recebendo uma renda ou sedicada. Existe todo um trâmite, o famoso inventário. Isso requer quantia de dinheiro dependendo do tamanho do patrimônio. Eu acho que é bem o que a gente falou aqui. Justamente por cada vida ser diferente, por cada contexto de vida ser distinto, não dá pra você puxar da gaveta um papel e falar é isso, como a gente falou, não de prateleira. E aí, pegando até fazendo um contraponto do que você disse, ah, mas eu não quero deixar nada pra ninguém. Isso é legítimo também, cada um faz as suas escolhas. É por isso que a gente tem que entender o contexto de cada um e falar, tudo bem, Aline, que você não quer deixar nada pros teus herdeiros, você não quer deixar nada pra tua família, mas você, enquanto Aline maquininha, o teu risco tá aqui. A função do especialista é despertar, é tirar desse aspecto de prateleira e trazer pro aspecto de personalização a necessidade de cada um, entendendo que é um instrumento fundamental dentro do planejamento, da caminhada de qualquer um. Eu acho que não existe, a gente não pode categorizar que assim, ah, não, fulano ou beltrano não precisam de seguro porque eles são novos e não têm filhos. Não, calma aí. Você tem uma vista, você tem 20 anos, nada acontecia, tudo transcorreia normalmente, a gente não tem bode que a gente estava aqui, mas você vive aí até os teus 80, sei lá, 90, né? Enfim, futurologia aqui. Então, cara, isso por si só já é um risco, viver é um risco, sair de casa todo dia é um risco. Então, todo mundo tá sujeito a doença, a envelhecimento, a intempéries da vida que a gente não controla e o seguro, ele é esse step, a gente não anda com o step no carro, ele é o step da nossa vida. Não é que você vai usar, mas se você furar o teu pneu, você troca, mas se você furar dois, três, será que você tem dois, três pneus? O seguro de vida, ele ainda te dá essa margem de manobra pra você criar vários steps dentro da sua vida e ter uma caminhada tranquila, né? Eu acho que isso vem melhorando, tá? Como eu falei, mas é um trabalho muito da gente aqui conscientizar mesmo, né? Acho que a palavra é essa, é um trabalho de missionário, né? Porque, é, porque, cara, é difícil a pessoa, é muito comum quando você tá falando desse ponto com o cliente, você vai lendo reações adversas, o povo fala muito, né? O cara, não, fala, cara, olha só, é isso mesmo, eu tenho que despertar de alguma maneira dentro da tua, do teu contexto de vida e despertar de maneira, assim, bem pragmática que, cara, você é de carne e osso, você é um ser vivo que pode, você tá sujeito a riscos e se caso aconteça alguma coisa contigo aqui, esquece o resultado da bolsa, esquece o dinheiro que você junta, isso tudo vai por água abaixo e aí, você não vai, você, digamos assim, você não vai conseguir correr atrás do prejuízo ou então vai ficar muito mais difícil. Então, é um trabalho que, como eu falei, tem um viés muito mais emocional do que numérico. Os números, eles funcionam muito pra gente ilustrar isso e pra gente usar como um arcabouço ali pra auxiliar esse cliente a visualizar. Mas se esse cara não entender que, putz, realmente, se eu hoje deixar de ser médico, eu não sei fazer mais nada. como é que eu vou viver 40 anos? Se eu hoje não conseguir ter a capacidade de exercer a minha função profissional, a minha família vai sentir isso. E não precisa morrer, não, tá pra família sentir. Se você é o provedor principal de renda da família e você tem algum evento que te impeça de gerar essa renda temporariamente ou permanentemente, a tua família em vida, você não quer deixar nada em morte, mas em vida ela vai sofrer. Então, se você não entende isso, fica difícil. Então, o trabalho é muito mais nessa linha de psicologia, de conscientização do que de falar ah, o produto aqui é mais barato ou caro? Porque caro e barato é relativo, né Silvio? Vem muito cliente às vezes assim, ah não, eu quero pagar 500 reais, tá, mas às vezes é melhor você não pagar nada do que você pagar 500 reais, porque o que você paga, o que você tem pagando 500 reais não vai te servir de nada. Então assim, é um trabalho de, calma, para aí as máquinas, isso aqui não é produto de prateleira, vamos entender o porquê, onde estão teus riscos aqui. É isso, é isso. Eu estava pensando aqui Silvia, a gente tem, a gente falou, na verdade, de algumas características, então a gente falou de seguro de morte, principalmente usado para inventário, a gente sabe também que o seguro de morte vai cobrir, por exemplo, escola de filhos, renda da família, coisas assim. É só uma situação de vida, né? Perfeito. Mais uma dúvida, que assim, eu acho que todo mundo tem quando vai falar de seguro, é a parte do seguro de doenças graves, por exemplo. que assim, nem sei se isso é muito falado, muito comentado, mas eu sei que assim, é uma cobertura que eu, Aline, particularmente, acho importante, mas algo que assim, que muitas, eu já ouvi de alguns clientes, ah, mas o seguro de vida, ou o meu plano de saúde cobre esse tratamento, meu plano de saúde não sei o que, meu plano de saúde não sei o que lá, é, eu realmente preciso usar essa cobertura para o tratamento, ou eu posso usar para outros fins também? Boa pergunta, porque as pessoas acham realmente que a cobertura é com a finalidade que a seguradora vai pagar diretamente ao hospital, enfim, o tratamento, mas não é assim, a seguradora, ela pede diagnóstico da doença, então, diagnosticou com uma das doenças elencadas, a seguradora vai pagar para o cliente, óbvio, tem algumas regras que têm que ser cumpridas, cumprindo essas regras, a seguradora paga para o cliente, agora, se ele vai usar em tratamento, se ele vai viajar para a Europa ou investir, pouco importa para a seguradora, isso é uma realidade, então, é só o diagnóstico, então, às vezes, já teve um caso de um cliente que me perguntou, tá bom, mas eu infartei, por exemplo, uma seguradora cobre ali o infarto, desculpa, na doenças graves, ah, infartei, eu posso receber? Pode, você pode acionar, mas eu não tive sequela, não precisei de tratamento, eu posso acionar mesmo assim? Eu falo, sim, porque a seguradora só pede diagnóstico, mas você não vai, não precisa mostrar para ela onde você vai gastar esse dinheiro, é só o diagnóstico, e em relação ao plano de saúde, essa é uma, um questionamento que muitos clientes fazem, mas meu plano de saúde é muito bom, cobre aqui, cobre ali, enfim, tem um reembolso maravilhoso, e aí a gente cansa de ver, infelizmente, que várias pessoas têm um bom plano de saúde, mas às vezes, para determinadas doenças, ah, a cura só está no país, na Noruega, na Noruega, e vai custar tanto, esse tratamento, e aí seu plano de saúde vai cobrir, não vai, então a gente vê alguns momentos de pessoas fazendo vaquinha na internet, ajuda a pagar o tratamento, a esclerose, enfim, inúmeras doenças, e mesmo tem um plano de saúde, então, são coisas paralelas, ah, eu tendo cumberto de doenças graves, não preciso de plano de saúde? Preciso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então, é na verdade que, caso essa doença necessite de um custo maior, que o plano não venha cobrir, o seguro está ali para ajudar, a não descapitalizar e mexer na reserva do cliente. Perfeito. Um outro questionamento que sempre, na verdade, uma objeção que a gente sempre recebe, pelo menos assim, eu vejo muito com os meus clientes, é, ah, eu tenho seguro pela empresa, a empresa cobre, a empresa, a empresa vai cobrir se eu morrer, vai dar não sei quantas rendas, e aí, o que a gente fala para essas pessoas? Eu acho maravilhoso, a empresa dá isso como benefício, assim, super elogio, eu acho, que legal, bacana, mas, assim, eu sempre pergunto para o cliente, o seu plano de vida é ficar nessa empresa até você se aposentar? Ah, não, eu penso daqui a cinco anos sair, fazer um concurso, ou ir para uma outra empresa, e, na verdade, a partir do momento que você sai dessa empresa, na maioria delas, não é uma pólice individual, é uma pólice em grupo, então, a partir do momento que o cliente sai desse emprego, ele perde aquele benefício, como ele perde o plano de saúde também, então, aí ele vai contratar uma nova pólice, ele está com uma idade mais velha, se alguma coisa alterou na saúde dele, se fecou, se teve uma doença X, enfim, tudo isso vai mudar a característica do seguro e vai possivelmente onerar esse pagamento de mensalidade, anuidade, então, é muito legal ele ter, mas são coisas paralelas, eu acho que legal seria essa empresa pagar seguro de carro, porque seguro de carro, você sai, você tem essa economia, você dá para outra e você faz o seguro do carro, não importa isso, mas o de vida, realmente, agora, se o cliente tem plano de sair da empresa, ele tem a garantia de que ele não vai ser mandado embora, ok, mas a gente não tem essa garantia. E nem sempre se estipula a empresa, ele tem inversa com essa necessidade plena desse contexto de vida do cliente, às vezes a empresa estipula assim, olha, você vai ter aqui 10 mil de captação, ou então 20 salários você tem, enquanto você olha no contexto de vida dele, você olha assim, caramba, tudo bem, você parou, saiu dessa empresa com 45 anos, se eu estou falando de 20 salários, eu estou falando de 20 meses, eu estou falando de menos de 2 anos, estou dando um exemplo aqui, você teve um sinistro aos 45 anos, ou seja, em tese, tem que ter o padrão de vida salarial coberto por 2 anos, eu acho que o seguro da empresa, o seguro, assim como a previdência, são benefícios muito interessantes que a empresa te dá, mas eles, invariavelmente, a empresa não é uma instituição que ela vai cobrir 100% do teu contexto de vida, então, quanto mais, quanto mais precoce for a tua procura, a tendência é que você tenha uma saúde melhor que quando a gente é mais novo, não é a regra, mas assim, você é mais novo, você precisa de saúde e de tempo e de dinheiro para contratar seguro de vida, quanto mais novo você é, em tese, melhor saúde você tem e em tese, mais barato é o seguro, é brincadeira que cavalo que chega cedo é bebe água limpa, se você contratar o teu seguro antes, você vai invariavelmente contratar um seguro que é mais barato, porque é legal fazer um gancho também com a modernização e com o avanço dessas seguradoras que a gente falou antes, bater um pouco em banco, mas falando agora, essa melhora que houve nas seguradoras, que houve nos produtos, ela trouxe um conceito que é muito importante, você precisa ser analisado antes de entrar, vamos combinar o jogo antes de entrar nessa seguradora, o produto de prateleira geralmente não é assim, você tem os questionários, etc e tal, mas essa tua análise de risco ela geralmente é feita pós-sinistro, então isso foi entendido que causava muito estresse, muito desconforto, isso ia muito para a esfera judicial, então essas seguradoras elas trouxeram essa análise para antes da entrada da Aline, da Silva, de qualquer cliente do João Paulo na seguradora, porque ela vai te fazer um questionário, vai te fazer uma entrevista, vai mandar um médico falar com você, vai te fazer exame e falar Aline, você é nova, você tem saúde, tá ok, tô pactuando isso aqui contigo, um abraço, tá feito, o combinado não sai caro, né, e aí ao passo que assim, ela pode te dizer Aline, assim, você aos olhos da seguradora não tá tão bem quanto você imagina, então você teve um agravamento de risco aqui, então o seu seguro vai ser mais caro ou você teve uma negativa, a gente não te aceita por algumas questões, mas isso é feito no início, no início, então isso é muito legal de falar, então você tá numa empresa, a Silvia falou do agravamento, você saiu dessa empresa, ah beleza, realmente agora não tem mais seguro da empresa, eu vou fazer outro, mas se a tua saúde agravou em 2, 3, 4, 5 anos, a gente não necessariamente sabe que a nossa saúde agrava ou não, mas o nosso risco invariavelmente agrava aos olhos da seguradora quando a gente vai ficando mais velho, então é bom você ter um complemento, um backup, você não descarregar numa empresa, num seguro de empresa, num plano de saúde de empresa, 100% da tua caminhada no que diz respeito à tua saúde, então faça você mesmo, procure antes, procure alguém que te oriente, que faça esse estudo pra você, esse levantamento e modere um produto adequado. Perfeito, perfeito, e assim, falando disso tudo, eu lembro de um cliente meu que não aceita a pólice de seguro de jeito nenhum, porque teve um parente da família que não recebeu o seguro, tipo, quando mais precisou, pelo que ele... Não aceita a contratação? Ele não aceita, ele fala que ele não acredita, ele fala assim, ah, não acredita em seguro porque eu, na hora que meu cunhado foi receber, não recebeu, aí eu até questionei na época, eu falei assim, não, mas como é que foi feito? Foi feita uma investigação? Se ele tava com saúde? Se ele não tava? Como é que foi feito? E disse que não, disse que não tinha sido feito nada disso na época, aí eu falei, bom, temos aí alguns pontos para serem analisados e ver, né, o realmente porquê desse não pagamento, falei, não é algo generalizado, né, precisa investigar isso, mas ele tinha muito receio de fechar seguro, essas coisas todas por causa disso, foi, falei várias vezes, muito pela questão aí de inventário, mas ele tinha muito isso enraizado na cabeça dele e acho que muito por causa desse passado, né, que a gente tinha aí um seguro que não era, não tinha essa preocupação em saber como é que tá o seu estado de vida, fazer uma investigação antes, saber como é que tá e aí eu acho que isso entra em várias, várias frentes quando a gente fala de seguro que é algo importante. Eu acho que assim, eu me vi na cabeça que é óbvio, é muito natural que as pessoas por falta de conhecimento tenham receio, tenham medo, tenham, mantenham distância alguns pontos assim, mas gente, a gente tá falando de uma indústria que tem pelo menos 200 anos aí, eu digo aqui no Brasil perto disso, a empresa mais antiga do Brasil é uma seguradora, se não me engano na mão geral, aqui não tô falando propaganda, porque a gente também trabalha com eles aqui, mas se fosse uma indústria que não pagasse, seria uma indústria que se perpetuaria por 200 anos? Não, não, é óbvio que existem casas pontuais, por que que não pagou? Eu conheço diversos que pagaram, assim, o seguro é feito pra ser pago, tá gente? E pra isso, tem que ser respeitado a condição de saúde de quem tá contratando, as condições gerais da seguradora, ou seja, eu não posso fraudar uma condição de saúde minha ali na hora num questionário, porque eu posso estar me prejudicando, porque aquilo é nem um pacto que a seguradora tá fazendo comigo, João Paulo, se acontecer esse sinistro, dado esse entendimento que a gente tem em cima da saúde, etc, a gente vai te pagar, aquilo ali é uma nota promissória, gente, é muito sério isso, que pode ser paga em D0 ou em daqui a 20, 30 anos, então, eu acho que justamente acalmar o coração dessas pessoas que tem esses medos pontuais, a gente consegue fazer isso com o profissional, com conversa, com entendimento do contexto, acho que esse é o caminho. Eu tô, a gente tá falando aqui, eu tô lembrando de casos Silvias que a gente teve, lembra um dos nossos clientes que não foi aceito por ser paracadista, né? A gente mandou pra alguma seguradora, na verdade, uma das seguradoras aceitou, né? Sim. Com um prêmio um pouco mais caro, mas porque era paracadista, mas foi uma novela, né Silvia? Às vezes aparecem uns casos aqui de pessoas que fazem mergulho, né? certas pessoas, corta, então assim, é mergulho, é paraquedas, é parapente, enfim, é tudo ao mesmo tempo, buggy jump, e gente, aí é óbvio, né? A seguradora entende que esse risco é muito alto pra ela, aí ela vai dizer se ela quer ou não, ou se ela quer você pagando um valor muito maior do que foi, foi o perfil. Mas ela dizia no início. Mas ela dizia no início, exatamente. Se ela não quiser falar ao cliente, ela vai falar assim, olha, a gente não aceita o seu caso, você não pagou por isso, você não está sendo enganado, você não está há 20 anos contribuindo com uma coisa que você não vai receber nunca, então assim, o jogo está às claras, entendeu? Se uma seguradora não pagar um benefício, tem que entender um detalhe se faltou com alguma regra ali, se omitiu alguma informação, coisas assim, mas... A produção traz água pra gente, é o que as pessoas não estão vendo, mas tem 40 pessoas aqui atrás, já botou o tal. Aula, gente! Aula, gente! Isso aqui, direto do Projac? Ah, está até aqui. Mas acho que é importante trazer isso, né? É importante. É. E aí até, você trouxe, né, a pessoa que mergulha. Temos aí, né? Realmente, realmente teve, teve a investigação toda aí, teve que fazer questionagens, responder e... Isso aí. Mas estando aprovado, é garantido. Minha família está tranquila. Minha família está tranquila. Se eu morrer amanhã, está tudo bem. Está tudo bem, eu venho. Que noce na mente. Posso mergulhar, posso subir a Pedra da Gábia, não tem problema de fora, não deve virar paraquedista agora. Se você informou isso para a seguradora, a seguradora aceitou, está tudo certo. O problema também, se não era paraquedista, e hoje virou, está coberto também. O problema é que você contar a história antes, você fala no ato, depois disso, está tudo bem também. Sabendo dos pormenores das letras miúdas. Pode para o Afeganistão, enfim, coisas assim que realmente começam a atrapalhar o trabalho da seguradora. Muito bem, muito bem. Mas esse entendimento prévio, ele deixou muito mais justo. Entendeu? Eu acho que... Sim. Todo mundo tem direito a pular de paraquedas, saltar de paraquedas, fazer mergulho, a ter o estilo de vida que quiser. E essa pessoa, eu duvido que uma pessoa que salte de paraquedas não saiba os riscos envolvidos nisso. Mas se ela quiser, porventura, ter um seguro, é justo que ela vise isso para a seguradora. Olha, gente, eu quero ter um seguro aqui porque eu tenho um filho aqui, me preocupa, mas eu salto de paraquedas, sei lá, uma vez por mês, duas vezes por mês. Dez vezes por dia. É. Tem gente que também tem gente que fala assim, não, eu sou paraquedista. Tá, quanto tempo você não salta de paraquedas? Ah, tem uns 15 anos. Você não é paraquedista, querido. Você não é. Você não é paraquedista, né? Eu sou fisiculturista, eu não vou à academia então, eu acho assim, cabe, mas essa pessoa tem o direito de ter um seguro, mas é bom ela informar a seguradora no início para a seguradora dizer aceite, não aceite. Aceito. Aí você vai para outra seguradora, aceite, não aceite. Do que, eu não estou dizendo que é o caso da pessoa que você contou aí. Às vezes, estou dando um exemplo aqui, pode ter sido uma questão dessa que não foi avisada no início e a seguradora, e a seguradora, ela não é boba, ela vai investigar, né? Ela vai chegar e falar que o que a Aline pulava de paraquedas e não falou isso? Então, amanhã, ela fraudou as inflações. Isso são seguros que a gente não trabalha, é uma fotografia mais antiga da indústria, a indústria hoje está mais avançada, está mais moderna e muito mais justa. E o mercado também está melhorando, acho que as pessoas estão aos poucos construindo esse entendimento, estão começando a fruto de informação e fruto de melhora da indústria também, estão conseguindo ter uma percepção melhor sobre o assunto. Perfeito. E, assim, mais uma dúvida aqui, Silvia, por exemplo, você falou dos médicos, você trouxe, e aí trouxe aquela questão da diária por afastamento. Como é que isso funciona na prática? Na prática, quando a gente faz ali o planejamento, a gente tem que entender qual é a renda do cliente, a gente nunca fala para o cliente contratar um valor dessa diária que seja igual ao valor da renda dele. eu não preciso que substitua a renda, a minha função nunca é onerar o cliente, a minha ideia é cobrir a despesa básica, o que é obrigatório aqui na sua vida, é o aluguel, o valor de saúde, enfim, a gente vai desmembrar isso para entender dentro da despesa dele o que é, de fato, emergencial ou obrigatório, porque aí, se a pessoa está afastada, não vai ter aquele lazer de sempre, então, a gente vai ali no básico para atender. Então, a gente acha esse valor, a gente vai calcular um seguro para cobrir esse valor em caso de afastamento. Então, o cliente sofreu realmente um acidente ou teve alguma doença específica e ficou afastado, a seguradora vai pagar esse valor, enfim, de diária na conta do cliente. Então, ele fica tranquilo. Teve um cliente nosso agora, enfim, ele até acionou sozinho, ele, enfim, se machucou, feio e, cara, ele recebeu quatro meses de diária, quatro meses, até mais, ele está desde setembro recebendo. Então, assim, está cobrindo a despesa dele. Principalmente para quem é profissional liberal autônomo, eu acho que isso é indispensável, porque se você pega alguém que está no universo CLT, que é empregado de uma empresa, o que diz a lei ali? Posso falar, mas acho que é isso, né? Você tem lá o teu salário, sei lá, sofreu uma fratura bacia, você vai ficar um mês afastado. Em tese, a empresa paga o teu salário por 15 dias, não é, e depois de 15 dias você entra pelo NSS. Óbvio que tem algumas empresas que complementam isso, mas na letra fria da lei, essa pessoa fica refém ali do NSS. Mas você imagina para uma pessoa que ganha, sei lá, 20 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, e ela, beleza, ela precisa ficar afastada dois meses pelo NSS ganhando o teto do NSS. Eu nem sei se é o teto, tá? Mas eu digo assim, ela vai ganhar o NSS, ela vai ganhar, qual é o teto do NSS hoje? Sei lá, seis? Vai ter uma defasagem muito grande. Então, para quem é médico, profissional liberal, ou até para quem é empregado mesmo, para quem é seletista, você consegue complementar essa renda. Não existe um universo que é perfeitamente, assim, ele exclui perfeitamente o seguro, inclusive para quem é funcionário público, porque é uma dúvida muito grande, né? É óbvio, assim, você chega assim, não, mas eu sou funcionário público daquela que eu me aposento com 100% da minha renda. Beleza, você tem vantagens com isso, né? Mas, eu conheci um caso, por exemplo, que a pessoa tinha um emprego público que vinha 60, 70% da renda dela, ou seja, ela tinha uma atividade laboral que não era concorrente com o emprego dela, uma empresa, um negócio que complementava o restante da renda. Ou seja, o seguro de vida serviu para esse funcionário público, por exemplo, para complementar esse risco não coberto dessa atividade profissional que não era garantida pelo Estado. Então, por isso que não é de prateleira, por isso que tem que ser caso a caso. Inclusive, e falar, Aline, é que realmente o teu risco aqui está perfeitamente coberto, você não precisa para isso, mas eu enxergo riscos aqui, aqui e aqui, que podem ser cobertos dessa maneira, daquilo, não é capital de morte, é uma estrutura, é um guarda-chuva que você tem N soluções ali para diversos aspectos dentro do contexto de vida de cada um e isso, obviamente, precisa de um especialista para olhar, precisa de alguém para despertar isso, para entender esses números, essa matemática e ofertar ao produto a solução correta. Perfeito, eu acho que assim, para a gente caminhar aqui para o final, eu acho que cabe talvez uma segunda conversa para a gente falar de outros tipos de seguros, a gente está falando muito do seguro de vida que é algo que faz parte do planejamento financeiro, é algo importantíssimo ali para o controle de risco, vamos colocar assim, controle de risco de algo que a gente não tem controle, lembrando que a gente pode ser atropelado por um patinete na Faria Lima, né, vamos trazer esse caso, ou por um patinete na ciclovia da praia mas assim, acho que é importante e acho que um segundo bate-papo, Silvia, fica aí o convite para a gente fazer mais uma conversa, falar de outros seguros que eu sei que seguro empresarial é algo importante que quase ninguém conhece muito bem, responsabilidade civil e várias outras frentes, mas o que eu queria assim, que você falasse para a gente, eu trouxe algumas objeções, trouxe poucas que eu sei que tem muitas outras, mas qual seria o principal recado que você deixaria aí para as pessoas sobre o seguro de vida? Cara, isso é tão profundo porque realmente eu sou muito fã dessa matéria, então na minha cabeça eu tenho seguro desde os 24 anos de idade, então antes mesmo de trabalhar com isso, eu acho que eu com 24 anos, solteira, sem filho, eu sempre pensei assim, cara, se acontece alguma coisa comigo, um caso de morte, ok, minha mãe e meu pai não dependiam de mim, mas eu pensava assim, cara, mas se acontecer, jovem, sai para cima e para baixo, se acontecer, a dor de perder um filho deve ser uma coisa tão grande, eu não consigo nem mensurar, pelo menos ela feia com dinheiro, gera alguma coisa, ou um cenário de invalidez, então eu acho que a gente tem que realmente colocar o cliente às vezes nessa situação de desconforto para ele pensar, eu sempre uso uma frase que é muito clichê, mas é uma coisa tão óbvia, eu sempre falo, eu não tenho certeza se o cliente vai ficar inválido, quantos anos ele vai sobreviver, o que vai acontecer, se ele vai ganhar na mega cena, mas infelizmente, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai virar óbito, então se a gente puder planejar tudo da melhor forma possível, pensar nos nossos beneficiários, enfim, pensar na gente também, a gente evita tantos problemas, a gente evita tanto problema financeiro, tanto problema familiar, que é tão simples, basta as pessoas abrirem um pouco a cabeça e entenderem que isso não é realmente um produto de prateleira, não é algo que está sendo empurrado, é uma necessidade e isso existe, é ter essa consciência. Eu gosto de uma reflexão que não fui eu que nem dei, uma reflexão que é muito usada nesse cenário, nesse mercado de vida, que é da bola de cristal, a gente começou esse podcast falando aqui, principalmente quem é jovem tem a síndrome de super-homem ou de mulher maravilha, não, nada acontece comigo, mas se eu dissesse para você, Aline, amanhã vai acontecer algo com você, você contrataria um seguro hoje? Sem dúvida. Sem dúvida, mas você acha que a seguradora, sabendo que acontecerá algo com você amanhã, ela ia te vender um seguro? Não. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, por isso que a gente, justamente por lidar com um tema que é imponderável, que é um pouco de futurologia, a gente não sabe nunca quando a gente vai ter um sinistro, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, mas é muito provável que a gente precise em algum momento da nossa vida, e se não precisar, está ótimo, você estava coberto ali, quem vem de carro para cá, a maioria dos carros que passam na rua aqui, eles não furam pneu, para que eles usam o step então? Eles não furam pneu, mas furar está com o step ali, né gente? Mais ou menos isso. Perfeito, perfeito gente, então, alguma outra consideração, algo a mais que vocês queiram colocar? Não, gostei, gostei do bate-papo, estava com saudade de fazer o nosso cenário novo, nossos estúdios aqui. Rio de Janeiro. Então, ficamos por aqui com o assunto seguro de vida, falaremos de vários outros assuntos daqui para frente, assuntos importantíssimos para o dia a dia de vocês, e vem com a gente.